...em sua cabeça dura. Ei, você acha que 20 mangas e sabor essa semana? Sim, claro. Põe aí em cima da mesa, em algum lugar. É que eu comprei um presente pra Julia, por isso. O quê? Comprei um presente pra Julia, por isso. Ah, isso é bom. Você tem que ser esperto e casar com aquela garota. Não, agora não vai demorar. Eu fui promovido. Vou ganhar mais. É mesmo, é? Bom, então vou te pedir um empréstimo. Oi! Oh, Kylie, meu bem, que bela surpresa. Ela parece um bulldog. Ai, benzinho. O que você comprou dessa vez? Paris, França? Ou nada, só um vestidinho. Vou tomar um banho. Estou completamente exausta. É, nós sabemos como é, não, Kylie? Assinar cartões de crédito e cheques te deixam exausta. Vai preparar alguma coisa? Oh, sim. Kylie, quer ficar para jantar? Ah, não, obrigado. Hoje, não. De onde vai cozinhar? As long as I live Baby, I'm gonna give Take all of my heart Can't be a part As long as I live Yes, I'm gonna give You saw the love That shine Just give me just a little more time And then I'm gonna make it